Mas gente, olha, hoje é o dia da pizza. Você, assim como eu, é um fã dessa delícia? Pois é, Priscila Andrade, que adora fazer reportagens que envolvam a comida, porque ela aproveita pra bater um prato lá, resolveu falar sobre a pizza daquele jeitão dela que todo mundo adora. Putz grila, Priscila! Ai, quem não gosta daquele jantar romântico, à luz de velas, bem conto de fadas? Mas às vezes, não tem macarrão, não tem o boy, mas seu coração dispara só de pensar nela, com aquele queijo derretendo. É, meus queridos, quando chega nesse ponto, pode ter certeza, você está em um relacionamento sério com a sua pizza. É amor à primeira pizza! Já ouviu aquela frase? Mande a que até fabé, né? Pois é, você já está pensando, né? Itália, pizza, tem tudo a ver. Não, Bobinho, não tem nada a ver, não. Na verdade, a pizza, ela foi criada aonde? Não faz egípcia, mas foi lá que foi criada, foi no Egito, muito antes de Cristo. A questão é que a pizza, do jeito que a gente come, com queijo, com tomate, com mozzarella, foi criada em Nápoles. E é exatamente onde nós estamos. Na Itália, Priscila? Não, Bobinho, não, não, exagera. A gente está em Aracatuba, numa pizzaria maravilhosa, e com quem? Com ele, com o Júnior, que entende de pizza e de história também. E tem jeito certo de comer pizza, seu Júnior? Eu sei que vinho combina fácil, fácil. No Brasil, o pessoal inventou comer com talheres, mas é direto com a mão, que você come sem a pizza. Seria o correto. Segundo a história, diz que até hoje, a pizzaria mais antiga do mundo, que está em Nápoles, na Itália, a chamada Antiqua Pizzeria Porta Alba, pegou o nome, funciona até hoje. Imagina, desde 1738, engordando o povo com a pizza. Agora, tem um jeito de fazer a pizza. E tem um jeito que a gente faz. Primeiro você mete a mão na farinha, e dizem os mais espertos que a gente tem que abrir com delicadeza. Eu tenho delicadeza. E abrir uma massa, quem é que nunca abriu uma massa, gente? Jairo! Não, não vem rindo não, colega. Porque eu já estou vendo que para a pizza ficar redonda, a minha está ficando ruim. Aí agora você vai virar ela aqui, passar um pouco de farinha aqui por baixo, de novo, novamente. E terminar de abrir ela, porque você viu que ela ficou válvula. Agora é só você vir com o rolo, ela já termina, está redonda. Isso aqui é redondo para você, Jairo? Falta pouco, mas umas três passadas de rolo, ela já chega. Três passadas de rolo, tá bom então. Bom, massa aberta, é hora do quê? É hora do recheio! Mas a primeira coisa que você está colocando é... É o molho. Por quê? Porque a base da pizza, ela tem que ir o molho para a massa ficar mais umedecida, um pouco mais combinar com o recheio. Se ela for direto, sem molho, a pizza fica seca, crocante. Não é legal. Ele monta na nossa cara, em questão de segundos, a pizza de pepperoni. E aí vem a parte final, largar esse pedaço de delícia dentro do forno. Enquanto eu patinava pela cozinha, mal pisquei e a pizza já estava lá, linda, quentinha, saborosa. Ai, eu não resisti. Até perdi a conta de quantos pedaços eu comi. Depois de ser expulsa da cozinha por estar comendo até os ingredientes, fiquem pensando que o dia da pizza, comemorado no dia 10 de julho, é uma data especial mesmo. Porque, pensa bem, é uma invenção culinária, mas tem uma pegada familiar. Afinal, uma pizza é capaz de reunir família, amigos e a criançada adora. Eu conheci o Lorenzo e o Isaac, os dois chefinhos de 4 anos. Sabem mais sobre pizza do que eu consegui aprender uma vida inteira. E apesar do frio que estava fazendo, os dois estavam que nem brasa no forno para mostrar quem sabe preparar a melhor pizza. Chefes, qual é o sabor que vocês estão preparando para a titia experimentar? Eu vou fazer sabor de pizza. Ótimo, esse sabor de pizza é maravilhoso. E você, Isaac, qual é o sabor que você está preparando? O de pizza. O de pizza. Entendi, tem um sotaque diferente. Rapaz, e foi um chama mamãe daqui e abre a massa dali, coloca o molho, esparrama o molho e põe um tempero, sai da cadeira, volta da cadeira e o tempo passando. A gente já estava impaciente. Até que, finalmente, a mini pizza, feita pelos mini chefes, saiu do forno. E como todo mundo gosta de mordiscar o melhor pedaço de pizza, às vezes acaba tudo em pizza mesmo. Tá quente. Água! Água! Goste, Lourenço! Muito bom, Priscilo Andrade ali, tentando, é, deram a ajuda da criançada e precisou ajudar a criançada. Muito divertido o episódio da pizza. Então, a pizza, aproveite hoje, peça uma pizza bem gostosa, eu faço em casa mesmo e aproveite esse dia tão bacana.